É, que você saiu aqui, você estava sentada aí... É? Você estava aí, só desconfiadazinha, rodeando minhas costas aqui. Vai lavar o foquito, Tonho? Não, pode deixar ele assim mesmo, eu só lavo ele de mim, de mim, de mim, ó. Ô, Tonho, ave maria, meu gente, vocês já imaginam, né, o fedor que está. Não, tá, tá fedendo. Ave maria, deve estar uma catinga de sapo da peste. É só cheirar. Catinga de sapo. Não vai pagar nada, é só cheirar. Brenda, eu sabia que Brenda é enfermeira, né, Tonho? De qual somitério? Oxi! Vou pegar outro pau também, caralho. Ela é enfermeira, Tonho. De qual somitério? E ela está fazendo o teste. Do teste de quê? Vem. Ela está fazendo o teste de quê? De... De doido? Do dedo. Do dedo? É, esse menino está na idade já, viu? Tu tem que ir dar, dá sério. Ih! É, não sei lá. Eita, eu já ia dizer, pega o pau, pega o pau. Vem, filho. Vem. Bebi. Me encosta pra cá agora, chegue. Ô, Tonho, mas é sério, tu já tomou quantas, hein? Me encosta pra cá agora, chegue. Ô, Tonho, e é sério, tu já tomou quantas? Quem? Eu não estou caçando uma pessoa para andar, mas eu para contar. Tem uma cervejinha lá em casa, bem geladinha. Só trincando, então. Tem. Daqui a pouco, quando eu almoço, ó. Eu agora só estou comendo depois que eu almoço, bebendo. Aí, Brenda. Vai tomar mais, hein? Comendo depois que eu almoço. Brenda, sai tomar ela com você hoje. É, esse daí não aguenta não, pra eu andar com bebe. É um bebe falando de ele. É mais fácil ela andar com tu nas costas. Com eu? Hum. Essa daí não aguenta cheirar nem o copo, amor. Graças a Deus. Um whiskyzinho, Tonho, ó. Só o pitel. Quentinho. Com água de coco é bom. Não bobeia isso. Não, pra quem aguenta é. Tu prefere um whiskyzinho ou um pituzinho? Não, o que vinha é o bebe. Tudo. Tá lá. Quer mijo? Tem mijo ali, Brenda, pro bebê. Quer mijo? Mas dá seu pai aquilo. Tu deixa de falar do meu pai. É, eu tô dando... Ô, Tonho, agora é sério. Teu chapéu tá cheio de linha. Que foi isso na tua cabeça? Não, é porque foi costurado. Tu dormiu até... Ih, tá com buraco aqui. Tonho só deixei de buraco. É. Tô entrando em buraco. Tem. Tem. Seu pai também tem. A vida dela é falar do meu pai. Meu Deus do céu. Tem. Um buraco bem grande não, seu pai tem. Igual o teu, né? Eu não sei se tá prestando mais, que o cu de bebe não tem dono. Eita. Confessou. 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 Não, você não disse nada. Você falou que o cu de bebe não tem dono. Eita, helicóptero. Ui, vem pegar ele. Ui, ui. Ui. Ele tá assustado. Pia. Ele tá... Menino, não tem... Cadê aquela... Não tem sapo aqui, não. Tem lá. Lá ele. Lá ele. Lá ele também. Pia. Eu quero que ela venha com esse sapo pra cá. Ih, ela é doida. Não. Se ela for doida... Eu já disse a ela que não venha, não. Você não gosta de sapo, não. Se ela não for doida, ela vai ficar. Vai lá, vai. Ô, Cheio, vai largar esse pau na minha cabeça. Tu tá com medo de tom, hein, Brenda? Bora. Aqui o ferro. Aqui, né? Porra, blota de seus lois. Vamos ver qual que pega mais? Ei, para de brincar. Brincadeira com pau não presta. Brincadeira com pau não presta. Parou. Ah, pois, saia de perto de Deus. Vá para lá que eu tô cuidando do meu serviço. Não vai me atentar aqui, não. Tu tá cuidando do meu serviço fazendo o quê? Olha o que é que eu tô fazendo. Cadê as canas que tu tava chupando ali? Que caiu que tava caindo por cima da mangueira aí, ó. Cadê as canas que tu tava chupando ali? Já plantei tudinho. Já plantou? Já. Plantei quinhentas colas. Mil. Ô, Tain, deixa nós dar uma geral em tu. Cortar os cabelos, dar uma pintada de louro. Chegando carnaval. Corta os cabelos, seu pai, homem. Chegando carnaval, bora, menina. Corta a sua mãe. Descoloriu os cabelos. Coloca a loura nele. E quem? E seu pai? Bota mesmo, homem. Bota mesmo. Mas tu não gosta? Bota. Tu já fez vinte só de sutiã, calcinha? Quem? Tu? Ali não era eu não, homem. Tu arrumou essas bermudas aonde? Era do seu pai, porque ele era pequeno. Sim, Tain, agora eu vou aperregar tudo em todo instante, toda hora. Dá para lá, homem. Eu sou filhada besta da boa monta. Isso por quê? Tá traumatizado esse mundo. Ah, vocês estão lá que eu jorar isso. Por que tu acha que nós chamamos para isso? É, que aquela outra caveira saiu aí. Ivla já foi embora com medo de tu. Quem? Ivla. Ela foi buscar o cururu. Foi não, não tem não. Nós já rodou ali atrás, não tinha. Tem, Oxê, eu sei. Por quê? Eu estou vendo um daqui. Eu estou vendo um daqui que eu sei que tem. Você está vendo? Estou. Ah, pois você está... Tem, tem um bem grandão lá. Tem? Do lado e da lado. Doas mãos assim, ó. Estiradas. E a busta dela é desse tamanho. E quando pega nele, ele fica... aqui ó só ir falar ele já fica muito é fuboca já comprei uma fantasia para ele ali usar no carnaval de anjinha e eu não morri ainda mas você vai usar anjo é quando morre você vai usar a fantasia de anjinha quem chega aí ela está demorando deixa eu me dizer se o teu chapéu estava cheiroso não o meu chapéu está fedendo sovaco o chapéu está fedendo sovaco tá vai para lá vai para o teu telefone na minha boca bota a perna do oi entra eu vou diminuir a metade desse dente do seu com esse pedaço de pó aqui ó diminuir a metade do dente que está chamando ela de dentista é porque ela está com dente grande demais ixi e tu que nem deve ter eu não bota o dedo aqui na minha boca vai bota o dedo aqui na minha boca bota aqui não morda meu celular não bota aqui não morda meu celular não como é tu era para tratar diferente as mulheres é um camaleão doido o Tony está perturbado vamos embora cuidar da comida eu não a comida já está feita vou cuidar da minha filha a bichinha é mesmo vá olha ela chorando está escutando ela chorando aqui mentiroso está aí mentiroso está chorando homem quer saber galera não dá para conversar com o Tony não dá mesmo não galera que eu não estou com ideia para o aflojado não espera a Ivly vir com o sapo para que é espera ela vir com o sapo não deixa de conversa Tony tem sapo não nós estamos brincando deixa ela vir com o sapo você sabe que você é meu amigo e tu deu né é sou eu sou é e o povo fica falando vocês parecem seu irmão é diz que vocês é eu vai filha diz que vocês tem uma amizade tão bonitinha quem o povo é ó tem um tatuagem com o nome do Brasil então em tu deu nossa amizade é que nem catuica deixa eu ver cadê ai Maria Deus me leve tu deu não eu dou não se acaba nunca no Brasil não tem eu dou oi é sério olha aqui para a câmera é sério deixa eu botar aí perto e olhar aqui para a câmera é sério eu também onde tem um olhado e homem ruim ó dois sudores levanta vai para lá vá levanta vai para lá não minha gente eu vou embora vai eu vou dizer a Charlie que você está dando em mim ah pois vá diga ai agora diga ai o motivo também para o que foi agora eu vou dizer a ele que você estava desfriambando com ele aqui Me tira, me tirou. Tá bom. Vou dizer a eles. Bora, bota, bota, bota. Vamos, vamos, vai, 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 vai. Vai e tira a roupa, entrega a roupa da menina que eu tô sujo encostado aqui. É. Tava quando andando com roupa dos outros emprestados e não andam... Cala a boca, que é minha. Não andam se sentando e se encostando em todo mundo, não. Porque aí dá trabalho. E é? Vai vestir aqui. A coisa vai tirar de Tiringa? A de quem? De Tiringa. A roupa dele aí. De onde é que tem um short estiloso desse, menino? Isso aqui é de marca, menino. Isso aqui é de marca de estilo. Ah, tô lá no dedo no pai dela.